E aí pessoal, passar a segunda parte aqui, o frigorífico abandonado, viaja o terreno. O terreninho aqui é um pouco gigante, hein? Esse local aqui tá sendo um local de paintball agora. Vamos entrar no lugar aqui onde os nós já estavam roubando tudo, os motores. Tá louco, arrancaram com o motor inteiro. Aqui que era a área de força deles, de energia. É, subi essa escada, lá em cima eu tô play de novo. Vou louco, pelo jeito rolou um incêndio aqui em cima, hein? Tchau. 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 Esse local aqui ta muito escuro Ficar um buraco aqui que eu nem vejo Milhões de dinheiro jogado fora Pra você ver Ninguém aqui Como que é fácil Dar alguém aqui dentro Vai saber o que aconteceu aqui nesses anos todos É minha gente Esse aqui é a pequena parte Vou botar uma pequena volta mais Que que é isso que tanto rasgo de destruição E aí É que tá complicado Obrigado Que lugar surreal Que lugar surreal A natureza A natureza tomando que é dela Loucura 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 Coisa de louco aqui Loucura 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 Outro Loucura 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 vai saber quantas pessoas que trabalham aqui estão dos pais de família o elevador bora para a parte de baixo agora bora para a parte de baixo esse lugar aqui é muito foda bora para a parte de baixo a parte de baixo a parte de baixo é pessoal ficando por aqui que fica se arriscando essa quebrada aqui está tensa a parte de baixo e aí